Vamos falar agora sobre os preparativos para o debate de amanhã, 5h45 da tarde. Marca aí no seu relógio para você não perder candidatos, todos os candidatos a prefeito de Vinópolis, num debate amanhã aqui na TV Alterosa. Vamos ver como é que estão os preparativos. Hora dos últimos ajustes. Depois de quase uma semana de muito trabalho, a montagem da estrutura para a realização do debate está sendo finalizada. A gente está aqui hoje contando com 5 câmeras, para poder estar levando em todos os ângulos os candidatos para vocês, de uma forma mais eficiente. Deu muito trabalho de fato, o pessoal já está montando aqui há quase uma semana, tanto a estrutura, parte de estrutura física, quanto parte de equipamentos. Na verdade a gente está hoje com set de televisão aqui dentro. A gente está hoje com uma switcher de TV aqui no ambiente externo à televisão. O debate será realizado neste espaço da Faculdade Una. Esse é o papel da universidade, ser o centro que vai provocar a discussão, proposições. A universidade é o espaço para o embate, para o embate saudável, para a discussão de ideias, para o pensar junto, para o contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então acho que a universidade está exercendo o papel que é o papel dela. Os nove candidatos a prefeito de Divinópolis confirmaram presença. O debate será mediado pela jornalista Denise Guerra e será dividido em cinco blocos. No primeiro, cada candidato terá um minuto para se apresentar aos eleitores. No segundo, terceiro e quarto blocos, os candidatos vão fazer perguntas entre si e os temas serão livres. No último bloco, todos os candidatos terão tempo igual para as considerações finais. A gente ainda tem pelas pesquisas uma proporção de indecisos muito grande. Então é importante a realização do debate para os eleitores poderem comparar o que cada candidato tem a apresentar. Quais são as propostas, as ideias que cada candidato tem. Então para isso a gente montou uma estrutura, está terminando agora de montar, para amanhã poder fazer um debate com qualidade técnica, apesar de ser fora do estúdio, mas com o mesmo padrão da TV Alterosa. Que é importante isso, além da questão do espaço democrático, também manter o padrão de qualidade da emissora. O debate realizado pela TV Alterosa será neste sábado de 5h45 da tarde às 7h45 da noite e será transmitido ao vivo para toda a região centro-oeste. Para os eleitores, a realização de um debate faz toda a diferença na hora da escolha do candidato. Eu acho que ajuda bastante, porque a gente vai conhecer melhor o candidato, um pouco dele, né? Tem que saber com quem vai votar, né? Muita gente não está falando coisa com coisa, mas quando mais a gente debater, a gente prestar atenção lá, é bom que a gente vê qual é a proposta deles. Preste atenção nas propostas e se elas são realizáveis. Porque o que eu estou vendo de candidato aí, não estou falando só daqui não, vou falar no geral, de candidato a prefeito, de candidato a vereador, né? Prometer o impossível, parece que é muito fácil tudo. Parece que é muito fácil. Então, preste atenção na fala. Se o candidato, de fato, conhece e sabe aquilo que está falando. Porque tem muitos que a gente sabe que não tem a mínima noção. Tem gente aí prometendo coisas que são impossíveis de serem realizadas. E eu espero que você tenha consciência no voto, porque a gente sempre reclama. A gente reclama. As nossas leis são arcaicas. Quem faz as leis? Os políticos. Ah, a saúde não funciona. Quem é o responsável? O político. Ah, o transporte público não funciona. Quem é o responsável? O político que vai lá, que administra, que contrata, né? Que às vezes não cobra, ou que não cobra da forma correta. Preste atenção nas propostas. E faça a melhor escolha. Divinópolis é uma cidade de referência para toda a região. É uma cidade de referência no Estado. Uma cidade grande. Uma cidade que tem muitos problemas, mas que tem possibilidade de avançar e muito. Tem um potencial muito grande. Mas a gente precisa fazer uma escolha, acima de tudo, pautada, baseada nas propostas. E eu espero que o debate seja dessa forma. Que não seja um debate de ataques. Que se debatam realmente as ideias, as propostas, diferenças, né? Nós precisamos ter e é bom que nós as tenhamos. Porque é assim que funciona. A democracia é dessa forma. Um tem uma ideia aqui. O outro tem uma outra daqui. Se o cara for esperto, às vezes ele pega alguma coisa daqui, junta com a dele e faz algo melhor. Essa é a arte da política. Não é aquela briga que a gente vê aí, às vezes, acontecer. Aquela discussão besta, idiota, partidária. Eu penso no bem comum. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Pensar num todo, não em mim. Porque às vezes você conseguir uma consulta aí com fulano aí, vai e vota nele. Ele não tem nenhuma responsabilidade com você depois de eleito. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso.